Palmares na cozinha pro ar de milho e carro, né? Canela no fogão, água, fervendo pro café. Moendo, moendo, cana queimando, lenha cheia ou copia. Palmares é gostoso, é melhor, é mais café. Café Palmares. Simplesmente café. Palmares é gostoso, é melhor, é mais café. Low Vise, empréstimos e financiamento de veículos. A solução ideal pra quem procura as menores taxas do mercado. Empréstimos e refinanciamento com descontos em folha para aposentados, servidores e militares. Low Vise, em Olaria, em frente ao Shopping Roseiral, 25269601. Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado. Horte, fruta e fresquinho todos os dias. Mantimentos das melhores marcas e um açougue de excelência com carne fresca. E atendendo você com o maior carinho. R.E. Mercado. Sempre com promoções para a sua maior economia. As melhores ofertas estão aqui. R.E. Mercado faz a diferença no preço, na qualidade e no atendimento. Rua Presidente Vargas, número 135, em Olaria. Faça seu pedido pelo WhatsApp 99242-1693 ou pelo telefone 2526-9391. Também aceitamos todos os tickets de alimentação, refeição, ticket de restaurante. Todos sem exceções. Venha para cá que recebemos todos com muito carinho. R.E. Mercado. É show! Cão Sentado Materiais de Construção chegou para fazer a diferença. Aqui em Duas Pedras, em Frente Águas de Nova Friburgo, o melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição. Você encontra aqui Cão Sentado Materiais de Construção. Venha conhecer as ofertas, venha conhecer comigo. Vem, vem. Cão Sentado Materiais de Construção, Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 508, em Duas Pedras. Telefone 2529-3359. Vem pra cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro posto Elg. Você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais. Por vender muito mais, vende mais barato. Vem pro posto Elg você também. Um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú, na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete. Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar pra você o novo posto da Elg. Combustível. Pra facilitar a tua vida com combustível de qualidade, com preço muito pequenininho. Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elg. Vem, vem, irmão. E aí, Guilherme, qual o segredo de vender um combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa. Nós somos caminhões próprios e a gente ganha na compra do produto pra fornecer o melhor preço pros nossos clientes. Beleza, parabéns, irmão. Obrigado, Valdinho. Show! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. LowVizy, empréstimos e financiamento de veículos. A solução ideal pra quem procura as menores taxas do mercado. Empréstimos e refinanciamento com descontos em folha para aposentados, servidores e militares. LowVizy, em Olaria, em frente ao Shopping Roseiral. 25269601. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Trevi Class, a sua loja masculina em Olaria. Terno a partir de R$ 179,00. É isso mesmo, terno a partir de R$ 179,00. Camisa Polo a partir de R$ 39,00. Calça Jeans, a partir de R$ 69,00. Casaco de couro sintético, a partir de R$ 299,00. Linha completa de acessórios, sapatos, cintos, carteiras, gravatas e muito mais. Temos tamanhos especiais. Trevi Class, a sua loja masculina com bom gosto e os melhores preços. É em Olaria. Toda loja em até 5x sem juros, exceto mercadoria em promoção. Aceitamos todos os cartões. Trevi Class, em Olaria. Ao lado do Banco Itaú, em frente ao Shopping Roseral. Telefone 998714587. Vítor e Evandro esperam por você. Atenção, amigos confeccionistas. A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção. As melhores marcas com condições especiais para você. Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral. Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto. Com atendimento super diferenciado. Parcelamos no cartão de crédito sem juros. Entregamos na sua confecção. É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956. Comercial Texto faz a diferença. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo. Telefones 022-2523-2347-2523-4500. Vem pra cá! Vai construir ou vai reformar? Está precisando de alguma coisa no final de semana? Vem aqui na Vega. Tenho certeza que aqui você vai encontrar. Temos 9 mil itens. Impossível você não achar um aqui que vai resolver o seu problema. Não é isso, Wagner? É isso aí, minha gente. Estamos aqui mais uma vez esperando você para melhor atender. Temos luminárias, lâmpadas, chuveiros, preços especiais. Vem pra cá, vem nos visitar. E as melhores marcas. Tenho certeza que aqui você vai ter qualidade e atendimento. Tenho eu, o Wagner, o nosso amigo Juninho e o nosso gerente aqui. Nosso braço direito. Braço direito e esquerdo, porque o cara é bom. Venha pra cá! A Vega Elétrica é show! A loja aqui é minha. A loja é sua. A loja é nossa. Vem pra cá! Vem pra cá! Cão Sentado Materiais de Construção chegou para fazer a diferença. Aqui em Duas Pedras, em Frente Águas de Nova Friburgo, o melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição. Você encontra aqui Cão Sentado Materiais de Construção. Venha conhecer as ofertas. Venha conhecer comigo. Vem! Vem! Cão Sentado Materiais de Construção. Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 508, em Duas Pedras. Telefone 2529-3359. Vem pra cá! O mais confortável espaço para o seu evento é no Jardim Natureza Buffet. Casamentos, aniversários, evento com qualidade, conforto e beleza é no Jardim Natureza Buffet. Um novo espaço agradável, bem pertinho do centro, ao lado da fábrica Ipú. Vem nos fazer uma visita e conhecer um espaço que realmente faz a diferença. Jardim Natureza Buffet. Amplo espaço para o estacionamento. Avenida Maximiliano Falc, 380, ao lado da fábrica Ipú. Telefones 022-2529-3028 e 99819-3350. Jardim Natureza Buffet. Sua festa vai ficar muito mais bonita. A partir de agora, a Nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel com Osvaldinho. Glórias a Deus, meu querido Chiquinho. Pra você, pra toda a tua família. Recebe que é de Deus, meu irmão. Lome com seu irmão Osvaldinho. Aleluia! Glórias a Deus. Dois discípulos no caminho de Marcos Iam falando a respeito de Jesus O viajante dele se aproximou Não perceberam que era o rei e o salvador Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús Fica conosco pelo seu imenso amor 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 Boa tarde povo de Deus Boa tarde a você Ligadinho aqui na Nova TV no canal 14 Estamos começando mais um programa Deus é fiel Para abençoar minha vida Creio também vai abençoar sua vida Você ligadinho Hoje excepcionalmente Sexta-feira estamos ao vivaço Esse programa hoje é ao vivo Por causa da transmissão do carnaval Então você que está em casa No aconchego do seu lar Você pode participar do nosso programa Mandando uma mensagem aí para o meu WhatsApp que está na sua telinha Mas manda uma mensagem de voz Não adianta você ligar que eu não vou conseguir Atender você Passa uma mensagem de voz Fazendo o seu pedido de louvor O seu pedido de oração Não importa Participe do nosso programa No final do programa Nós vamos abençoar você Com 50 reais de combustível do Posto Elg Posto Elg que vende combustível muito mais barato Por que vende mais barato? Porque vende muito mais E transporta o seu próprio combustível Posto Elg Ali no Barripu Outro na entrada de banquete Um em Córrego Dantas Vamos sortear para você também Vale compras do RE Mercado Quer fazer economia? Quer encher o carrinho? Pagar muito mais barato em 3 vezes? E o RE entrega ainda as suas compras na sua casa RE Mercado No final da Presidente Vargas Em Olaria Bem no coração de Olaria Participe Eu quero ver a sua participação Agora um bacana Bacana Hoje é sexta-feira de Carnaval Nós temos aqui O meu querido Eu O Tony Ferraz A minha querida Marta E vai estar aqui comigo Meu pastor Meu líder espiritual Meu querido Pastor Edson Da Metodista E nós vamos fazer uma explanação Ele vai explicar para você Qual o verdadeiro Carnaval O que significa o Carnaval Ele vai falar aqui Em espírito para você Então não perca o programa Eu gostaria que você Pegasse o seu celular Passasse uma mensagem Para uma pessoa que você acha Que no seu entender Está precisando receber muito de Deus Peça essa pessoa Para se ligar aqui na Nova TV No Canal 14 E eu creio que Deus vai operar Na vida dessa pessoa Se assim você crer Passa a tua mensagem agora Quero mandar um grande abraço Para o pessoal da Metodista Lá de Além Paraíba Ligadinho aqui no nosso programa O pessoal da Assembleia de Deus Do bairro Âncora Lá em Rio das Ostras Rose O pastor Barcos Um grande abraço Do irmão Oswaldinho Levanta DJ Petrilo Rapaz olha só Nós não vamos perder tempo Porque hoje Hoje é um programa Para abençoar tua vida Hoje é um programa Para abençoar sua vida Mas não espere Do irmão Oswaldinho Em busca de Deus Porque Deus vai falar No teu coração hoje Você crê assim Então não descruda Da telinha da sua televisão Porque hoje é benção E Ele vem para abençoar tua vida E Ele vai começar louvando O louvor que eu pedi a Ele Para fazer Meu querido Eu Diz Vem para cá Varão de Deus Um abraço Um abraço Um abraço Seja bem vindo Varão Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falo Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Deus vai cumprir os seus planos em mim Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos céus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos céus Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Lindo demais Se você já tentou, por você mesmo Conseguir as coisas, resolver a tua vida Com as suas próprias forças Acredita que o impossível Deus vai fazer Ainda na sua vida, meu irmão Ah, isso eu não consigo É porque você ainda não teve O encontro verdadeiramente com Deus Quando você quebrantar o teu coração E buscar a Deus em espírito e em verdade E querer que realmente Deus Faça a diferença Ele vai fazer o impossível na tua vida, irmão Eu vou te dar um toque de craque, meu irmão Hoje é sexta-feira de carnaval Nós estamos ao vivasso aqui São 18 horas e 28 minutos E eu quero falar para você o seguinte Você está em casa, em frente ao seu televisor Você nem estava programado para assistir o programa E não sei porque Você estava mapeando o seu controle E parou aí Deus manda te dizer que hoje é o diferencial Hoje é o divisor de águas na sua vida E eu aprendi, meu irmão Que Deus só faz Deus está aí contigo Mas precisa de uma atitude Você precisa tomar uma atitude De dizer Eu quero, Senhor Eu quero que a partir de hoje Que o Senhor viva em mim Faça isso, irmão Você não precisa estar num tempo Você não precisa estar numa igreja Aonde você está Ajoelhe-se Proste diante de Deus Consagre a sua vida a Deus Consagre a sua casa A sua família A esse Deus Senhor Eu consagro a minha vida A minha casa A partir de hoje Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Declare isso Deus quer ouvir isso de você, irmão E você vai dizer assim Rapaz Numa sexta-feira de carnaval Eu estava Vendo o programa Deus é fiel Do irmão Oswaldinho E Deus tocou no meu coração Faça isso Eu quero ver você aqui Nesse programa Testemunhando O que Deus Vai fazer na sua vida A partir de hoje Você crê assim, meu querido É assim que a gente aprendeu É assim que a gente aprendeu, irmão A gente precisa se disponibilizar para Deus E tomar atitude, né Porque às vezes a gente pede Ah, se Deus quiser Deus quer Mas a gente tem É isso aí, meu irmão Tem que tomar atitude Irmão, e como é que está? A graça A minha querida graça Um grande beijo Do irmão Oswaldinho Não está muito bem Está lá dentadinha Lá com o velho de coluna Mas está bem Ela está lá assim, ó De boca aberta Vendo lá o maridão Louvando a Deus aqui É isso aí Manda abraço para todo mundo aí Esse ano nós já vamos Para quarenta e oito Ano de matriz Foi que dia que eu estive lá Na tua casa Foi ano passado ou? Foi ano passado Ano retrasado Retrasado Eu quero voltar lá Quero voltar lá Boca livre, pastor Edson Pô, comida de primeira Bolo, tudo lá Família abençoada Abençoada Um abraço lá Para a nossa igreja Presbiteriana de Olaria 59 anos Esse mês 59 anos Pastor Cláudio Quero mandar um grande abraço Pastor Cláudio E todos os irmãos Ali da igreja presbiteriana Eles sempre tiveram Um carinho muito grande Com o irmão Oswaldinho Parabenizar, rapaz 59 anos Não são 59 dias Beleza Ô Eus Eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem te usar agora Eu vou deixar você ir Descansar E depois você volta aqui É mesmo? É, porque agora Você conhecia o pastor Edson? O pastor Edson? Pela TV Eu queria declarar uma coisa Para você Meu querido irmão Em Cristo Jesus Eu 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 consagrei a minha vida A Jesus Ali no tempo Da metodista Central Ali no Pai Sandu E depois eu tive O tempo afastado E eu vou te dizer Que eu estou sentindo Uma alegria tão grande Confessar isso aqui De público Tão grande, cara De ter voltado lá Para a minha casa Amém Amém A paz do Senhor É verdade E fiquei muito feliz De ter conhecido o irmão As pessoas já falavam Muito bem do irmão E eu estou muito feliz Cara, estou muito feliz De estar lá E feliz de receber o senhor Hoje aqui Nós estamos muito felizes mesmo O Oswaldinho é uma pessoa Muito especial Muito cheia de Deus Amém Inclusive você anunciando Agora o programa Na abertura Você falou que as pessoas Poderiam ligar Pedir louvores Eu quero que você louva a Deus Com aquele hino Que você cantou Domingo na igreja Amém Onde você menciona As três orações De Daniel, né? Isso mesmo Lindo, lindo, lindo Então Oswaldinho Muito obrigado pelo convite De estar no programa Esse programa é uma bênção É um programa alegre A pessoa que estiver ouvindo Esse programa Assistindo esse programa Talvez triste Para baixo Eu tenho certeza Que pela graça de Deus Na tua vida Essa energia do senhor A pessoa fica animada rapidamente Eu aprendi que a gente Tem que buscar Deus Com alegria, né? Com alegria A alegria do senhor É a nossa força Deus veio para O Jesus disse Eu vim para que tenha vida E vida é abundância E vida é abundância Vida com alegria, meu Vida com discernimento De louvar ao senhor E é para isso Que esse programa aqui Foi criado, irmão Para compartilhar Contigo A alegria que está No nosso coração De servir esse Deus De falar da palavra de Deus É lindo demais E acordar de manhã E já determinar, né? Hoje eu vou ter um dia feliz Em nome de Jesus Isso aí, determinar É determinar E parar de murmurar, né varão? É determinar de murmurar, né? Parar de murmurar É determinar para si próprio Eu queria fazer um convite É... Fazer um convite a você Independente, cara Da... 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 Se você é assembleano Se você é presbiteriano Desse ano Nós estamos completando 80 anos 80 anos em Nova Friburgo A igreja está aqui Desde 1939 Né? E é uma benção do Senhor Uma cidade acolhedora Abençoada Louvado seja o nome de Jesus Amém, varão Hoje, o nosso querido Pastor Edson É... Deus mandou ele vir aqui Não foi por um acaso Não foi pra ele falar Que o programa Do Oswaldinho Uma Benção Não foi pra ele falar Que o Oswaldinho Uma Benção Ele veio aqui Pra fazer uma explanação Sobre o carnaval Hoje é sexta-feira do carnaval E ele vai falar Sobre a origem do carnaval O sentido E tal Enfim Ele vai falar aqui Espiritualmente Pra você Então pare diante Da sua televisão Daqui a pouquinho A gente vai disponibilizar Um tempo melhor Pra nós ficarmos Pra nós debatermos Aquilo que é do seu interesse Pra que você realmente Tenha mais sabedoria É verdade Amém? Muito obrigado Daqui a pouco Eu só volto aqui Um prazer enorme Um prazer enorme Tô cheio de alegria Receber o senhor aqui Obrigado pelo carinho Amém? Glórias a Deus Olha só Eu quero Mandar um grande abraço Pessoal lá do sítio São Luís Pra Renata Pra todo mundo Dizer mais uma vez Pra você Hoje Excepcionalmente Você tá acostumado Com o programa Ao vivo ou sábado Mas hoje é sexta-feira É... Sexta-feira de casa E nós estamos ao vivasso O WhatsApp tá aí Pra você participar Pra no final do programa Nós estarmos também Abençoando a sua vida Com o sorteio Do Vale Combustível Do posto Elg Ou com o Vale Compras Do RE Mercado Eu quero mandar Um grande abraço Ao pessoal do café Querido Ao meu querido irmão Jorge Henrique Ao seu filho Netinho Ao Marreco A esse pessoal bacana É o novo parceiro aqui Do nosso programa Deus é Fiel Jorge Henrique Muito obrigado Pelo seu carinho Que Deus continue Abençoando abundantemente A tua vida A tua casa E essa empresa Maravilhosa Ela hoje Normalmente ela vem Com o filhão dela Que é uma bênção Uma bênção Mas o filhão dela Foi pro retiro Aí eu falei assim Não Marta Eu quero que você Vai no programa hoje Porque Deus vai usar Deixa Deus te usar Marta Vem pra cá Varoa de Deus Capricha DJ Petrilo No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a execução Tanto tomando o meu corpo Me vi no tempo sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte Seu dia de sorte Você pode ir E Ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E Ele era sem pecado Eu estava sendo solto E Ele sendo condenado Eu era um engano E Ele era sem maldade Eu era a mentira E Ele era a verdade Eu estava em meio à guerra Só Ele quem tinha paz O Seu nome é Jesus Cristo E eu era a barra paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou Pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E Ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E Ele era sem pecado Eu estava sendo solto E Ele sendo condenado Eu era um engano E Ele era sem maldade Eu era a mentira E Ele era a verdade Eu estava em meio à guerra Só Ele quem tinha paz O Seu nome é Jesus Cristo E eu era a barra paz O Seu nome é Jesus Cristo E eu era a barra paz Glória Glória que lindo Que lindo Obrigada meu querido A hora que o Pedro Vê a reprise desse programa Ele vai ficar Puxa Eu podia estar lá Está tudo bem Marca Seja bem vinda Obrigada Estou muito feliz Estou muito feliz De você estar aqui Manda abraço Para todo mundo Que está assistindo Nosso programa Um abraço Para quatro pessoas Manda aí Quero mandar um abraço Para Rosângela Minha amigona Quero mandar um abraço Para Márcia Para Raquel Minhas amigas De oração Um beijo para vocês Obrigado por você ter vindo Obrigado minha amada Vamos trocar o microfone Pega isso aqui Leva isso aqui Oh Glória Levanta aí DJ Quem misericórdia tem Levando Para alcançar perdão Tem que perdoar também Meu querido DJ Petrilo Coloca aí a dizer O pastor que pediu Pediu não mandou O pastor Se ele veio aqui e mandou Faz aí a 18 A 18 lá do CD Oração de Daniel E eu quero aproveitar E mandar para o pessoal do Conde Para a Marilene E se você não mandou Olha Estão mandando mensagem de texto É ruim Manda mensagem de voz Manda mensagem de voz Que eu vou colocar você aqui Ao ar Aqui participando do nosso programa Vamos fazer então O pastor Edson Meu líder espiritual Pediu E nós vamos fazer DJ Petrilo Está no esquema Vamos lá Capricha Abre a mala Solta o som Tony Ferraz Vamos chegando Oh Glória Para você Coloque seus joelhos no chão Busque a Deus Olhe Olhe Deus não rejeita A oração de um justo Oh Deus Pela manhã Quando o crente se levanta Ele dobra o seu joelho e vai orar E prossegue tendo um dia Abençoado Com os anjos ao seu lado Que está sempre ali guardar Ao meio dia e a tarde também ora E Deus atende esse humilde cristão E envia logo um anjo com a resposta Essa é a prova Que Deus ouviu a tua oração Se você tem oração Se você tem orado Assim como o Daniel Desce anjos lá do céu Com a vitória pra te dar Se você tem orado Deus atende o teu pedido Interpreta o seu gemido Quando sobe para o céu Aleluia A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Deus não rejeita A oração de um justo Quando você busca a Deus Em espírito e verdade Creia meu irmão Tem anjo na sua vida Tem anjo na sua casa Irmão Clame a esse Deus A palavra também diz Clame a mim Responder-te Hoje Ele vai mandar Uma resposta pra você Exponibiliza o teu coração Pra Deus Aleluia Ele é seu Ao meio dia E à tarde Também ora E Deus atende Esse humilde cristão E envia lá Um anjo Com a resposta Essa é a prova Que Deus ouviu A tua oração Se você tem orado Assim como Daniel Desce anjos lá do céu Com a vitória pra te dar Se você tem orado Deus até o teu pedido Interpreta o seu gemido Quando sobe para o céu Interpreta o seu gemido Quando sobe para o céu Interpreta o seu gemido Quando sobe para o céu Oh glória Lindo esse louvor Lindo esse louvor E olha Esse louvor Toca muito no meu coração Eu creio também Que tocou no teu coração Irmão Então busque a Deus Em espírito e em verdade Olha só Nós vamos fazer o seguinte Aí Nós vamos fazer Um breve intervalo comercial A gente vai fazer assim Um intervalo comercial E depois vem aí Tony Ferraz Vem meu querido Eu e nós vamos fazer Um bate-papo aqui Uma conversa muito legal Com meu querido Pastor Edson Sardinha Da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo Mais uma vez Ei, olha pra mim Presta atenção no que eu estou te falando É um convite de um homem de Deus Cara É um convite de um homem Com o coração quebrantado Em Cristo Jesus Eu quero convidar você A nos fazer uma visita Na Igreja Metodista Central Ali no Pai Sandu Ah, Oswaldinho Eu não posso Que eu tenho culto Na minha igreja Não tem problema Continua indo Na tua igreja Nós temos um culto Vespertino Aos domingos Às 10 horas da manhã Que é um culto abençoado Pega a tua família Faça uma visita Você vai ver Que bênção É a Igreja Metodista Central de Nova Friburgo Segura aí um minutinho Não troque de canal Que eu já vou Eu já vou Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos cegos Com bares na cozinha Pro ar de milho e carro, né? Canela no fogão, água Tendendo pro café Moendo, moendo, cana Queimando lenha, cheiro, foquinha Palmares é gostoso É melhor, é mais café Café Palmares Simplesmente café Palmares é gostoso É melhor, é mais café Low Vise Empréstimos e financiamento de veículos A solução ideal Pra quem procura As menores taxas do mercado Empréstimos e refinanciamento Com descontos em folha Para aposentados Servidores e militares Low Vise Em Olaria Em frente ao Shopping Roseiral 25269601 Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho E pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes Sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado Horte, fruta e fresquinho Todos os dias Mantimentos das melhores marcas E um açougue de excelência Com carne fresca E atendendo você Com o maior carinho R.E. Mercado Sempre com promoções Para a sua maior economia As melhores ofertas Estão aqui R.E. Mercado Faz a diferença no preço Na qualidade E no atendimento Rua Presidente Vargas Número 135 Em Olaria Faça seu pedido Pelo WhatsApp 99242 1693 Ou pelo telefone 2526 9391 Também aceitamos Todos os tickets Alimentação Refeição Ticket Restaurante Todos Sem exceções Venha pra cá Que recebemos todos Com muito carinho R.E. Mercado É show Cão Sentado Material de Construção Chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras Em Frente Águas de Nova Friburgo O melhor estoque O melhor preço A melhor condição Você encontra aqui Cão Sentado Material de Construção Venha conhecer as ofertas Venha conhecer comigo Vem Vem Cão Sentado Material de Construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508 Em Duas Pedras Telefone 2529 3359 Vem pra cá Quer encher o seu tanque Com combustível de qualidade E pagar muito mais barato? Vem pro posto Elg Você vai me perguntar Por que é mais barato? Porque vende muito mais Por vender muito mais Vende mais barato Vem pro posto Elg Você também Um aqui no Barre Ipú Em direção a Muri Logo após a fábrica Ipú Na estrada Friburgo Bom Jardim Na entrada de banquete Como prometido Eu estou aqui em Corrego Dantas Para mostrar pra você O novo posto da Elg Combustível Pra facilitar a tua vida Com combustível de qualidade Com preço muito pequenininho Vem conhecer aqui em Corrego Dantas O novo posto da Elg Vem, vem irmão E aí Guilherme Qual o segredo De vender o combustível Tão mais barato? Valdinho Nosso caso aqui Não tem segredo Nossa empresa Nós somos caminhões próprios E a gente ganha na compra Do produto Pra fornecer o melhor preço Pro nossos clientes Beleza Parabéns irmão Show Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas Lovize Empréstimos e financiamento de veículos A solução ideal Para quem procura as menores taxas do mercado Empréstimos e refinanciamento Com descontos em folha Para aposentados Servidores e militares Lovize Em Olaria Em frente ao Shopping Roseiral 25269601 Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas Trevi Class A sua loja masculina Em Olaria Terno a partir de 179 reais É isso mesmo Terno a partir de 179 reais Camisa Polo a partir de 39 reais Calça jeans A partir de 69 reais Casaco de couro sintético A partir de 299 reais Linha completa de acessórios Sapatos, cintos, carteiras, gravatas E muito mais Temos tamanhos especiais Trevi Class A sua loja masculina Com bom gosto E os melhores preços É em Olaria Toda loja em até 5x sem juros Exceto mercadoria em promoção Aceitamos todos os cartões Trevi Class Em Olaria Ao lado do Banco Itaú Em frente ao Shopping Roseiral Telefone 99871-4587 Vitor e Evandro esperam por você Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção As melhores marcas com condições especiais para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo Você encontra aqui na Comercial Texto Com atendimento super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-988-813-4956 Comercial Texto faz a diferença Rua Raul Veiga, número 200 Olaria, Nova Friburgo Telefone 022-2523-2347 2523-4500 Vem pra cá Vai construir ou vai reformar Tá precisando de alguma coisa no final de semana Vem aqui na Vega Tenho certeza que aqui você vai encontrar Temos 9 mil itens Impossível você não achar um aqui Que vai resolver o seu problema Não é isso Wagner? É isso aí minha gente Estamos aqui mais uma vez Esperando você para melhor atender Temos luminárias, lâmpadas, chuveiros Preços especiais Vem pra cá Vem nos visitar E as melhores marcas Tenho certeza que aqui Você vai ter qualidade e atendimento Tenho eu, o Wagner O nosso amigo Juninho É o nosso gerente aqui Nosso braço direito Braço direito e esquerdo Porque o cara é bom Venha pra cá A Vega Elétrica é show A loja aqui é minha A loja é sua A loja é nossa Vem pra cá Cão sentado material de construção Chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras Em frente a Águas de Nova Friburgo O melhor estoque O melhor preço A melhor condição Você encontra aqui Cão sentado material de construção Venha conhecer as ofertas Venha conhecer comigo Vem, vem Cão sentado material de construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508 Em Duas Pedras Telefone 2529-3359 Vem pra cá O mais confortável espaço Para o seu evento É no Jardim Natureza Buffet Casamentos, aniversários Evento com qualidade Conforto e beleza É no Jardim Natureza Buffet Um novo espaço agradável Bem pertinho do centro Ao lado da Fábrica Ipu Vem nos fazer uma visita E conhecer um espaço Que realmente faz a diferença Jardim Natureza Buffet Amplo espaço para o estacionamento Avenida Maximiliano Falck 380 Ao lado da Fábrica Ipu Telefones 022-2529-3028 E 99819-3350 Jardim Natureza Buffet Sua festa vai ficar muito mais bonita Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus E pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Entregue a sua vida Entregue a sua vida pra Deus, meu irmão Olha, a Dona Lúcia, rapaz Carol tá ligadinha no nosso programa Junto com o Luciano Petril Dona Lúcia, um grande beijo pra senhora Luciano, ó, tu mora aqui, cara De sandália de dedo no coração do papai Um grande beijo aí pra todo mundo ligadinho aqui no nosso programa Muito obrigado A Dona Lúcia A Teresinha, a Neuzinha Muito obrigado pelas suas intercessões Aqui pela vida do irmão Oswaldinho São pessoas como vocês que fazem a diferença na nossa vida Porque a gente precisa de pessoas orando pelo nosso ministério Muito obrigado Que Deus continue abençoando a vida de vocês Ele tá aqui me olhando, rapaz Ele fala assim Caramba, se eu fosse bonito igual o Oswaldinho Esse homem, ó Daqui a pouquinho, presta atenção Presta atenção Tô te dando um toque de craque Daqui a pouquinho vou estar conversando aqui com meu querido pastor Meu líder Edson Sardinha Da Igreja Metodista Central Você não pode perder Uma bênção Aqui no nosso programa hoje Pra abençoar a sua vida E ele vai louvar agora, rapaz Ele vem com camisa rosa Pra tentar aparecer comigo Meu querido Tony Ferrar Valeu 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 Seguei Bate, bate, bate coração Bate, bate, bate coração Bate, bate, bate coração Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta aqui, Deus quer falar contigo Meu Deus vai falar Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Oh glória Grande Deus Escute meu coração companheiro Meu Cristo veio visitar você Abra bem a porta nessa hora E deixa o Senhor te socorrer A presença desse mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender O segredo A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta aqui, Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Rapaz Tu imagina cantando esse Se você fosse bonito igual a mim Rapaz, aí já tava bom demais Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta aqui, Deus quer falar contigo Deixa eu te falar uma coisa Primeiro eu quero te agradecer Peraí a tua amizade, né Carla? Você é um camarada que mora no meu coração Desde o início a gente caminhando junto E sempre que eu falo assim Tony, tô precisando de ti Aí tu pá, vem pra cá Beleza? Eu sei disso Então eu queria primeiro te agradecer E hoje dizer pra você Meu querido amigo Minha amiga Teleespectadora Você que tá ligadinho aqui na Nova TV No Canal 14 Nesse programa abençoado Meu irmão Nesse programa abençoado Hoje é dia de você receber de Deus Às vezes você tá na tua casa Me corri se eu tiver errado Às vezes você tá numa dúvida Cara Eu vou pra rua Eu não vou pra rua Irmão Deixa Deus falar no teu coração Não faça o que o Oswaldinho Tá falando pra você fazer Não faça o que o Tony Tá falando pra você fazer Faça aquilo que Deus Tocar no teu coração Pra isso Eleva os teus pensamentos Pra Deus Pede a orientação Da tua vida pra Deus Se você tá vivendo Uma vida maravilhosa Você não tem problema Não tem tribulação Na tua vida Ótimo Que bom Que Deus continue abençoando Mas se você tá com tribulação Se você tá, cara Com teu coração apertadinho Hoje é dia, cara Hoje é dia De você buscar de Deus Pra tua vida Hoje é dia De Deus fazer a obra Na tua vida, cara Eu aprendi Três Três coisas Que o cristão tem que ter Primeiro Crer Ter fé Ter fé Ter fé Segundo Clamar ao Senhor Deus E depois Tomar uma atitude Porque as vezes Deus quer fazer, cara E você tá impedindo As vezes eu tô impedindo O agir de Deus Na minha vida E você também Tá Você pensa assim Eu penso Esse momento Que a gente tá vivendo De carnaval Cada um faz o que quiser Da sua vida Deus deu livre-arbítrio Mas esse é um momento Muito difícil É um momento que A maldade Ela tá espalhada Pelo mundo Sempre teve Independente de carnaval Ou não Mas nesses dias Parece que as pessoas Perdem um pouco Da consciência Do amor Do certo e do errado Do certo e do errado Então cada ato Que você vai ter Vai ter uma consequência Seja um bom Ou seja ruim Seja um ato É É Pra alguma coisa Pra Deus Ou alguma coisa Pra sua carne Vai ter consequência Pra você Então assim Se existe no seu coração É É Uma preocupação Alguma coisa assim Em relação Ah eu vou pra rua Eu vou fazer isso Aquilo Não faça nada Não faça Não faça nada Sem orar Não faça nada Amém Nós estamos aqui Como canal Pra sua vida hoje E eu queria que você Fizesse mais um louvor Vamos fazer mais um Deixa Deus te usar Vamos embora DJ Petrilo Caprincha Abre a mala Solta o som Folha seca Hoje não Hoje Deus vai encontrar você Ah né Ah né Eu comparo a vida do homem sem Deus Com uma folha seca caída ao chão Que vai para ouvir o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Mas Jesus já achou a gente né Gilson Achou cada um de nós aqui Já achou Achou eu Achou o pastor Cada um de nós As irmãs aqui E nos deu nova vida Nós tomamos atitude Tivemos atitude Com certeza Esse é o primeiro passo Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Tão desanimado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Oh, Glória! Oh, Glória! Ai, Petrilo! Tá bonito o programa, você já... Você não passou a mensagem pra mim por quê, meu irmão? Tá esperando o quê? Tá esperando o programa acabar? Aí você não vai ser abençoado. Olha só, o WhatsApp tá aí na telinha. Mas não passa mensagem de texto, que aí eu não vou conseguir ler. Amém? Passa uma mensagem de voz. Diz assim, ô, Oswaldinho, o seu programa tá lindo. Quando você tá lindo com essa gravata azul. Mentira não é de Deus, né? Então não pode... Olha só, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui. De voz, de voz aqui. O pastor Godói já passou mensagem aqui de voz. Mas vamos aqui, a Zélia do Cordoeira. Tá ligadinha? Fala aí, Zélia! Zélia do Cordoeira. Tô ligadinha no teu programa hoje. A paz, irmão, fica com Deus. Amém, Zélia! Um grande beijo aí ao pessoal do Cordoeira. Quero mandar um beijo também pra Érica lá, rapaz. Todo mundo ligadinho. Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Tem? Tem aqui. Vamos ver aqui quem tá falando aqui. A Joana, Joana. Fala aí, Joana! Boa noite, Oswaldinho. Tudo bem com você? Ó, quero parabenizar seu programa. E mandar um abração pra Neuzi, que segunda-feira ela completa mais um aninho de vida. Que Deus abençoe ela, dê muita saúde pra ela. Tchau. Obrigada. Neuzi vai fazer aniversário, né, Neuzi? Nem convidou a gente pro churrasco, né? Comprou um biserro, vai matar um biserro, fazer churrasco e nada de Oi, Valdinho na parada. Tony, cara, brigadaço, cara. Obrigado você. Você quer chamar o Tony pra estar na tua igreja, na tua congregação? É muito fácil. É 2521-5420. 5420. É lá do pneu esmagliano. Se você quer fazer o colocar pneu no teu carro muito mais barato, vai lá, procura o Tony. Se você quer fazer uma cambagem, é cambagem que fala? Cambagem. Se você quer fazer um alinhamento, um balanceamento, é pneu esmagliano. Fica bem aqui em rolaria, em frente a Gustavo Lira. Se você quer fazer uma propaganda boa, faz propaganda aqui também. É porque ele faz propaganda aqui, aí sempre enrola. Show de bola, velho. O Tony, beleza, cara. Dá esse microfone aqui. Dá esse microfone pro pastor Edson. Pastor Edson. Deixa comigo agora. Faz isso aí, porque eu amo o homem de Deus. Porque agora é um nível... Você faz aquela bagunça comigo, mas agora não. Valeu. Olha só. Abraço. Antes de eu chamar o querido pastor Edson, vem aqui comigo, vem aqui, Patrick. Olha só, eu quero dar uma dica... Desliga aí, desliga aí, Tony. Faz favor, desliga aí, Tony. Olha só, eu quero dar uma dica pra você que é aposentado ou pensionista. Tá precisando resolver uma grana? Vai a Lovisi empréstimo, financiamento. A Lovisi realmente não tem burocracia. São 12 anos de mercado fazendo o melhor pra você. Você é aposentado ou pensionista? Tá esperando o quê? Não perca tempo. Vai a Lovisi empréstimo, financiamento, burocracia? Nenhuma. Eles resolvem tudo pra você. São 12 anos de mercado fazendo o melhor. Lovisi empréstimo e financiamento. Fica aqui em frente ao Shopping de Olaria, ao lado da Destaque Presente. Vá lá, o Paulinho e a Luana estão esperando por você pra resolver a tua situação de grana no início do ano. Levanta aí, DJ. Tem um louvor, rapaz, que a mulher pediu me cantar hoje. Eu esqueci. Eu também não sei o louvor. Tem hora que o Odibio estiver com viola aqui. A gente vai fazer, né? Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava. E eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, cara. Esse é o Deus que transformou a minha vida. Esse é o Deus que colocou... Sabe por que a gente faz esse programa aqui, irmão? Não é pra ter audiência. Não é pra nada disso, não, cara. A gente faz esse programa pra compartilhar contigo essa alegria de servir a esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo que opera na minha vida, que operou na minha vida, na minha família e pode fazer muito por você. Eu falo muito aqui de atitude. Depende. Porque às vezes ele quer fazer e a gente impede o agir de Deus. Abre o teu coração. Nessa sexta-feira de carnaval, nós estamos aqui ao Vivaço. Normalmente, às sexta-feiras, o programa é reprise. Hoje, excepcionalmente, porque sexta-feira de carnaval, amanhã tem o desfile. Hoje nós estamos fazendo ao Vivaço e eu quero contar com a tua participação através do nosso WhatsApp. Meu querido pastor Sardinha, meu querido, vamos aplaudir mais uma vez esse varão de Deus aqui, irmão. Varão, mais uma vez, dizer que eu estou com o coração assim, muito feliz, muito feliz de estar contando com a presença do Senhor e hoje um objetivo grande que Deus colocou no meu coração para que o Senhor fizesse uma explanação sobre carnaval. Fique à vontade, o programa é do seu. Então, Oswaldinho. Tudo que é de Deus... Pode tirar, Petrilo. Tudo que é de Deus, o diabo, ele faz um clone mal feito, mas que funciona para os intentos dele. Então, quando você olha para o povo de Israel na Bíblia Sagrada, quando você olha para as histórias de Israel, para as festas de Israel, você percebe isso. E o carnaval, ele nasce dentro do cristianismo. Olha só, na época do Antigo Testamento, existe uma rainha chamada Esther. Com o livro de Esther, nasce a festa do Purim. A festa do Purim lembrava a libertação do povo de Israel no Império Persa, onde o povo judeu seria totalmente exterminado e morto. E aí, através da vida de Esther, da intercessão de Esther, do trabalho de Esther, pela graça de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, morando no Império Persa, teve a libertação. A partir daí, o povo começou a celebrar uma festa anual que é pedido no livro de Esther. A festa de Purim. Era uma festa linda, uma festa de comida, uma festa de alegria, uma festa de família, onde as pessoas levavam presentes para as pessoas que não tinham. Era uma grande festa. O que aconteceu? Se você for em Israel, no dia de Purim, você fica escandalizado. se transformou no carnaval do povo de Israel. Você vê na televisão aqueles judeus ortodoxos, tudo pequenininho assim, com seis, sete anos, com chapéu preto, roupa preta. No dia de Purim, eles estão fumando cigarro. Você vê crianças de seis, sete, oito, onze anos, judeus praticantes, fumando cigarro. É a festa do Purim. Ou seja, era uma festa sagrada. Que se transformou no carnaval. numa festa profana, lá. A mesma coisa aconteceu com o carnaval. Você sabe, Osvaldo, no século III, a Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição, é uma instituição que nasceu no século V, como instituição. No século III, ou seja, dois séculos antes, os cristãos inventaram a primeira campanha de oração da Igreja Primitiva. A maioria das pessoas não sabem disso. Qual foi a primeira campanha de oração da Igreja Primitiva? Campanha de propósito, de jejum, de luta espiritual? A quaresma. Por quê? Porque os cristãos primitivos, eles eram batizados no domingo da quaresma. Então, as pessoas que se convertiam, se preparavam para o batismo, eles faziam uma campanha de oração de quarenta dias. Durante quarenta dias, eles ficavam em oração, buscando a graça de Deus, em arrependimento, para que no domingo da Páscoa, eles pudessem, então, se batizar. A festa da Páscoa, no segundo e terceiro século da história da Igreja, era, na realidade, uma festa de batismo. Porque Romanos, capítulo 6, relaciona o batismo com a ressurreição de Cristo. Nós morremos com Cristo na cruz, nós fomos sepultados, e nós ressuscitamos para uma nova vida. E o apóstolo Paulo usa isso em Romanos 6. Então, o que acontece, Oswaldinho? Os cristãos, novos convertidos, os neófitos, eles, então, faziam uma campanha de oração de quarenta dias de jejum, ou de abstinência. Ou seja, abria mão de comer alguma fruta, abria mão de comer alguma carne, abria mão de comer alguma coisa. Por exemplo, na França, no século XII, era proibido comer ovo. Então, no domingo de Pásco, que tinha ovo. E o rei da França teve a ideia de levar os ovos e distribuir para as pessoas que iam no culto da Páscoa. Aí, há a relação entre o ovo e a ressurreição de Cristo. Uma coisa extremamente histórica e fácil de falar. Agora, o que aconteceu? Como eles passavam quarenta dias de preparação espiritual, e isso foi interessante para a igreja, a igreja pensou assim, poxa, se isso tem sido uma bênção para o novo convertido, vai ser uma bênção para nós também. Toda cristandade, no século III e já no século IV, separava os quarenta dias de oração para se preparar para a Páscoa. E esse tipo de oração estava relacionado a um jejum e uma abstinência de carne. Eles ficavam quarenta dias em jejum de carne. Por quê? Porque era um jejum, era uma abstinência comum. Só que tem que o último dia que eles podiam então comer carne era na terça-feira que antecedia a quarta-feira de cinzas. Daí o nome carnaval, carnevale. Nesse dia, os cristãos iam na casa dos outros cristãos, eu ia lá na casa do Eudes, eu ia na casa do cantor Tony e a gente ia fazer um churrasco santo. A gente comia um churrasco gostoso, cantava, adorava a Deus, fazia muita festa, muita alegria e no outro dia começava uma campanha normal de jejum, normal de oração, nada de bruxas, nada de misticismo. Então, na verdade, virtuou tudo, né? O que aconteceu com a festa de Purim no Antigo Testamento? Inclusive, alguns biblistas, se você perceber, Oswaldo, me dá licença só para acrescentar isso, o livro de Esther não menciona o nome de Deus. e os biblistas judaicos acreditam que não mencionam o nome de Deus, por quê? Porque a festa de Purim se transformou numa profanação tão grande que o nome de Deus era profanado. Então, os escribas de propósito retiraram o nome de Deus do livro de Esther, porque o livro de Esther é lido nesse carnaval diabólico. Caramba! Que coisa tremenda! Então, exatamente o que aconteceu com a festa de Purim, aconteceu com essa campanha de oração da igreja. Tanto é que ela se perdeu. Hoje, pouco se fala sobre isso. Mas o carnaval, ele nasce nesse contexto cristão, onde os cristãos na quarta-feira de Cisa, eles não iam pedir perdão pelos pecados cometidos no carnaval. Não era isso. Era totalmente diferente. Por quê? Porque no judaísmo, olha só, Oswaldim, todas as festas cristãs têm origem no judaísmo. Isso eu provo dentro da história. Isso é fácil de provar também. E o que acontece? Dentro do judaísmo, quando alguém se convertia, sentava em cinzas. Por exemplo, quando Jonas prega em Nínive, o que o rei de Nínive faz com o seu povo? Põe roupas de saco e senta em cinzas. Quando Jeremias e Ezequiel convida o povo a arrependimento, ele convida o povo a ter que se arrepender com cinzas. Jesus prega e diz assim, olha, se esse evangelho que eu preguei, se essa palavra que eu preguei em Betsaida, em Corazin, eu tivesse pregado em Tiro, em Sidon, eles teriam se arrependido com pano de saco e com cinzas. Ou seja, essa relação judaica do arrependimento. Porque o que acontece? Uma coisa triste que eu vou falar. Aqui está o Oswaldo bonito. O Oswaldo, pessoalmente, é um homem bonito, jovem, animado, não é? Eu gostaria de ter 50% da animação dele. Seria o melhor pastor da cidade. Só que tem, isso aqui vai virar cinzas. Não é? Cremos na ressurreição dos mortos, cremos na vida eterna. Mas essa carne aqui, filho, vai virar cinzas. Não é? Amém. Então, nós somos cinzas. Então, os cristãos, então, primitivos, dentro dessa leitura judaica, eles começaram a celebrar a quarta-feira de cinzas como início dessa campanha de oração. Né? E no dia de carnaval, era carnevale. Era simples, era uma festa de comunhão da igreja. Mas o diabo colocou a mão e se transformou numa festa satânica, adâmica, diabólica e infernal. Muito, hein? Muito. Olha, eu te falei, cara, que é um homem de Deus, é um homem de Deus. E olha, eu nem passava isso pela minha cabeça. Quando o senhor falou lá na igreja, não, está na Bíblia, carnaval e tal, que eu vou lá explicar. Eu nem podia ir mais ler, hein, Tony? Olha que maneiro. Agora, eu gostaria, pastor, chega mais um pouquinho para cá. Com a sabedoria que o senhor tem, né? Anos, de evangelho, né? Pregando o evangelho, resgatando almas. Eu gostaria que o senhor olhasse para aquela cama, aquela ali, e falasse com o nosso querido telespectador, aquelas pessoas que se colocaram diante da nossa TV. Nessa sexta-feira de carnaval, estamos aqui ao vivo às 19 horas e 20 minutos. Eu gostaria que o senhor deixasse que Deus usasse o senhor e falasse com essa pessoa que está em frente à televisão. Obrigado, Galdinho, pela oportunidade. Hoje eu vi na televisão, no jornal, uma apresentadora disse assim, depois de falar sobre as coisas ruins do carnaval, ela disse assim, vamos falar do lado positivo. Eu quero falar para você o seguinte, não existe lado positivo no carnaval. carnaval, ainda que a tua intenção é boa, ainda que você vá pensando em brincar, se divertir, se animar um pouco, não há nada de positivo no carnaval. Você estará dando lugar ao diabo que vem matar, roubar e destruir. Deus não quer você assentado na roda dos escarnecedores. cada pessoa escolhe o que vai fazer, mas a alegria do carnaval é uma alegria passageira, é uma alegria que não vai preencher o teu coração, é uma alegria que não vai produzir verdadeira alegria em você. Pelo contrário, tantas coisas malditas estão relacionadas ao carnaval. Essa festa não é festa. Festa é você estar com o Senhor. Festa é você estar na casa do Senhor. Graças a Deus, Oswaldinho, muitas igrejas domingo vão abrir suas portas para realizar cultos ao Senhor. Não é? Amém. Igrejas, graças a Deus que é o moinho vão para o retiro, mas graças a Deus que a maioria das igrejas fica com as portas abertas. Então, faça o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E domingo vá adorar o Senhor, vá buscar o verdadeiro significado do Senhor. Sabe por quê? A alegria que Jesus tem para você, ninguém tira, nem a enfermidade tira, nem o sofrimento tira, é uma alegria permanente, é uma vitória já conquistada na cruz, por isso, com Jesus é só vitória. Então, meu conselho para você é o seguinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça na presença de Deus, não saia do projeto que Deus tem para você, a alegria sua está no Senhor Jesus Cristo. E tem um detalhe, Oswaldinho, que eu quero até trazer uma exortação pastoral, as famílias cristãs, não importa qual a denominação cristã, com a confissão cristã, eu quero deixar uma palavra para as famílias cristãs, talvez você não vá para o carnaval, não vá para Sapucaí, não vá para Brownies, mas talvez o carnaval entre dentro da sua casa, através da televisão, através do jornalismo, então tome cuidado também, com essa invasão satânica, que poderá acontecer dentro da sua casa, através do programa, através da transmissão do carnaval, é importante você ter bom senso e fé, porque o que Deus tem para você, é muito maior, mas muito maior, sem comparação, do que qualquer outra alegria que você possa ter no carnaval, com Jesus, é só vitória. Amém, vamos aplaudir esse varão de Deus, pastor Edson, mais uma vez, sem querer me tornar redundante, mas me tornando redundante, quero dizer, pela minha admiração, pela alegria, de estar sobre a sua direção, sobre as suas bênçãos, te admiro muito, cara, te admiro, o teu conhecimento, o teu jeito de conduzir aquele ministério ali da metodista, e mais uma vez, irmão, aqui é muito corrido, televisão é muito corrido, eu queria convidar você, queria convidar a tua família, para que faça uma visita aqui na igreja metodista central, ali no Pai Sandu, fica bem no coração ali, aí, mais uma vez, eu vou te dizer, às vezes você fala assim, ah, mas Oswaldinho, eu tenho a minha igreja, ninguém está querendo pescar dentro de aquário de ninguém, eu não estou te chamando, eu quero te convidar, para ouvir, para participar de um culto, pode ser domingo de manhã, domingo de manhã, talvez sua igreja não tenha culto, vai lá, 10 horas da manhã, nós vamos nos encontrar lá. É, nós temos culto, 10 horas da manhã, culto às 18 horas, e quinta-feira, 19h30. 19h30. É verdade. Normalmente, eu estou quinta-feira e domingo de manhã. Muito bem. Pastor, muito obrigado, obrigado, e Deus abençoe assim, de uma forma poderosa, que o senhor volte mais vezes, para ensinar para a gente, mais sobre o Evangelho. Alegria, é participar do seu programa, e assistir o programa de televisão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Obrigado, querido. Vamos aplaudir mais uma vez, esse varão de Deus. Eudes, vem para cá, varão. Você viu, Eudes, como é que a gente aprende? O nosso programa, o nosso programa aqui, como eu te falei, é para compartilhar das coisas de Deus, irmão. É para compartilhar das coisas de Deus. Quando eu me converti, eu tinha um amigo meu que tinha me convertido um pouco antes, hoje ele é presbítero da Assembleia. E ele falou assim, Oswaldinho, estou te falando assim, de carnaval, né? A pessoa se apronta, bota uma fantasia, bota batons, se apronta toda, e sai, e sai, e vai para a rua. Como que essa pessoa volta para casa? Vazia, com a sandália na mão, toda borrada de batom, bêbada. E o cristão? Cristão, no domingo de manhã, toma um banho, prepara a tua família, pega a espada, a Bíblia Sagrada, e vai para o culto. O que acontece quando ela volta? Ela volta cheia do Espírito, ela volta carregada, irmão. É totalmente diferente. E eu estou te falando isso, cara, tu fala assim, ah, o Oswaldinho é o melhor cara, não é nada disso, meu irmão, eu sou carne. Eu quero te dizer que eu participei, eu fui diretor do Alunos do Samba, eu fui diretor da Imperatriz de Olaria, eu toquei forró há 22 anos, eu desfilei no carro alegórico, aquele carro que pegou fogo, você sabe da história. E ninguém falou de Deus para mim não, irmão. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, e não troco, cara, não troco nunca o que eu vivo hoje pelo que eu vivi. Esse é o toque que eu te dou. DJ Petrilo, capricha, abre a mala, solta o som! que passou. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar, tudo o que tens preparado, tudo o que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, que eu possa ter mais sede, de te conhecer melhor, cada dia mais vontade, de estar ao teu redor. Escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. ensina-me a dar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. ensina-me a dar, ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. ensina-me a aceitar, tudo o que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. ensina-me a dar, não tem de dar, também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E eu possa ter mais sede, de te conhecer melhor, cada dia mais vontade, de estar ao teu redor. Escutando o Teu falar Sentindo o Teu amor Vivendo junto a Ti, Senhor Senhor Meu querido, meu Deus Amém Agora manda beijo, né? Ó, Dalmin cobrou que você viesse aqui Seus empresários, Sampaio Lá da Sapatari, todo mundo pedindo Mandar um abraço pro Dalmin Dalmin também da rua São Paulo, Dalmin Pescador Sampaio Tá separando a gente E pra minha esposa lá Graça, graça, te amo demais Tem orado aí, Deus tá operando aí Na tua vida, amém? Um pouquinho adoentada, mas Deus tá no controle E um abraço pra todos os vizinhos E o prazer enorme de estar aqui junto com Edmilson Edmilson Marta Pastor Edson Marta Meuzi Que Deus te abençoe Seu aniversário Te dê muitos anos de vida Na presença de Deus, hein? Amém Nós vamos fazer o seguinte Um abraço pra todos os vizinhos Vamos fazer o seguinte Nós não vamos passar o comercial todo Vamos passar só um pouquinho do comercial Pra passar o violão do meu querido Edmilson Daqui a pouquinho É um minutinho Segura aí Pegue, 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 pegue Pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos Café Palmares Simplesmente café O Maris é gostoso É melhor, é mais café Louvize Empréstimos e financiamento de veículos A solução ideal Pra quem procura as menores taxas do mercado Empréstimos e refinanciamento Com descontos em folha Para aposentados, servidores e militares Louvize Em Olaria Em frente ao Shopping Roseiral 25269601 Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho E pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado Horte, fruta e fresquinho Todos os dias Mantimentos das melhores marcas E um açougue de excelência Com carne fresca E atendendo você Com o maior carinho R.E. Mercado Sempre com promoções Para a sua maior economia As melhores ofertas Estão aqui R.E. Mercado Faz a diferença no preço Na qualidade E no atendimento Rua Presidente Vargas Número 135 Em Olaria Faça seu pedido Pelo WhatsApp 99242 1693 Ou pelo telefone 2526 9391 Também aceitamos Todos os tickets Alimentação Refeição Ticket Restaurante Todos Sem exceções Venha pra cá Que recebemos todos Com muito carinho R.E. Mercado É show Cão Sentado Material de Construção Chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras Em frente a Águas de Nova Friburgo O melhor estoque O melhor preço A melhor condição Você encontra aqui Cão Sentado Material de Construção Venha conhecer as ofertas Venha conhecer comigo Vem Vem Cão Sentado Material de Construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508 Em Duas Pedras Telefone 2529 3359 Vem pra cá Quer encher o seu tanque Com combustível de qualidade E pagar muito mais barato? Vem pro Posto Elg Você vai me perguntar Por que é mais barato? Porque vende muito mais Por vender muito mais Vende mais barato Vem pro Posto Elg E você também Um aqui no Barre Ipu Em direção a Muri Logo após a fábrica Ipu Na estrada Friburgo Bom Jardim Na entrada de banquete Como prometido Eu estou aqui em Correio e Dantas Para mostrar pra você O novo Posto da Elg Combustível Pra facilitar a tua vida Com combustível de qualidade Com preço muito pequenininho Vem conhecer aqui em Correio e Dantas O novo Posto da Elg Vem, vem irmão E aí Guilherme Qual o segredo De vender o combustível Tão mais barato? Valdinho Nosso caso aqui Não tem segredo Nossa empresa Nós somos caminhões próprios E a gente ganha Na compra do produto Pra fornecer o melhor preço Para os nossos clientes Beleza Parabéns irmão Obrigado Valdinho Show Nos melhores E mais difíceis momentos De sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas Low Vise Empréstimos e financiamento De veículos A solução ideal Para quem procura As menores taxas do mercado Empréstimos e refinanciamento Com descontos em folha Para aposentados Servidores e militares Low Vise em Olaria A partir de 39 reais Calça jeans A partir de 69 reais Casaco de couro sintético A partir de 299 reais Linha completa de acessórios Sapatos, cintos, carteiras, gravatas E muito mais Temos tamanhos especiais Trevi Class A sua loja masculina Com bom gosto E os melhores preços É em Olaria Toda loja em até 5x sem juros Exceto mercadoria em promoção Aceitamos todos os cartões Trevi Class Em Olaria Ao lado do Banff Itaú Em frente ao Shopping Roseral Telefone 998714587 Vitor e Evandro Esperam por você Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto Tem tudo para a sua confecção As melhores marcas Com condições especiais Para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas Aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo Você encontra aqui Na Comercial Texto Com atendimento Super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito Sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956 Comercial Texto Faz a diferença Rua Raul Veiga Número 200 Olaria Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347 2523-4500 Vem pra cá Vai construir Vai reformar Está precisando de alguma coisa No final de semana Vem aqui na vega Tenho certeza que aqui você vai encontrar Temos 9 mil itens Impossível você não achar um aqui Que vai resolver o seu problema Não é isso Wagner? É isso aí minha gente Estamos aqui mais uma vez Esperando você para melhor atender Temos luminárias Lâmpadas Chuveiros Preços especiais Vem pra cá Venha nos visitar E as melhores marcas Tenho certeza que aqui Você vai ter qualidade E atendimento Tem eu O Wagner O nosso Abel Juninho É o nosso gerente aqui Nosso braço direito Braço direito e esquerdo Porque o cara é bom Venha pra cá A vega elétrica é show A loja aqui é minha A loja é sua A loja é nossa Vem pra cá Cão Sentado O material de construção Chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras Em Frente Águas de Nova Friburgo O melhor estoque O melhor preço A melhor condição Você encontra aqui Cão Sentado O material de construção Venha conhecer as ofertas Venha conhecer comigo Vem Vem Cão Sentado O material de construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508 Em Duas Pedras Telefone 2529 3359 Vem pra cá O mais confortável espaço Para o seu evento É no Jardim Natureza Buffet Casamentos Aniversários Eventos com qualidade Conforto e beleza É no Jardim Natureza Buffet Um novo espaço agradável Bem pertinho do centro Ao lado da fábrica Ipu Vem nos fazer uma visita E conhecer um espaço Que realmente faz a diferença Jardim Natureza Buffet Amplo espaço para estacionamento Avenida Maximiliano Falck 380 Ao lado da fábrica Ipu Telefones 022 2529 3028 E 99819 3350 Jardim Natureza Buffet Sua festa vai ficar muito mais bonita Pegue Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Aqui, aqui E pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Aí pode tirar Antes, vou testar o violão Passa aí, assim Assim Não, assim A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Cara, todo cara que vem tocar violão Aqui eu faço questão de dar uma derrubada nele Pra deixar ele esperto Senão ele não fica não Agora você tá num som Seja bem-vindo, a gente viu Amém, glória a Deus Estou com saudade de você, Arvan Trabalhando bastante Ainda não ganhei dinheiro não Alguém precisa trabalhar Bate nesse violão Vamos ver se tá o tom Isso Bota mais um pouquinho de som Isso, isso O programa ao vivo é assim Já começa a louvar Já começa a louvar Quero te ouvir Quero te ouvir Deixa Deus te usar, Arvan Glória a Jesus Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Ele pode adorar comigo aqui Aleluia Aleluia Pra dizer que tu és o Senhor Aleluia Os reinos se abalão Os povos se curvam E aí os portinhos As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Glória a Deus Pra dizer que tu és o Senhor Então canta comigo Eu Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Pai de misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino, teu reino Teu reino é sempre eterno Pai de misericórdia Pai de misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora Aleluia A tua igreja te adora Aleluia Teu reino é sempre eterno Pai de misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora Aleluia Glória a Jesus A tua igreja te adora Deus está procurando De verdadeiros adoradores Aqueles que adoram o Pai Em espírito e em verdade Deus está procurando em você Eu disse que adora em espírito e em verdade Deus está procurando em você Tony, que adora em espírito e em verdade Deus está procurando em você Oswaldinho Que adora em espírito e em verdade Aleluia A tua igreja, Senhor Aleluia A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia A tua igreja te adora Aleluia 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 Ai Saudades de vir aqui Vou eu, cara Sabe o que eu pensei ali? A coça Como é que é que você faz aí? Bonito, bonito Como é que é? Tony, olha Presta atenção Quer vir aqui? Pode vir aqui Então fica aí mesmo Vem atrapalhar Ô glória, vamos lá Recebe, recebe Irmão, é pra você Assim como a voz Anseia por água Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus teu Assim como a coça Anseia por água Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Decide de ti Rei meu E o que, Tônio? E? Mais o que? Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Nesse lugar Vem com teus rios Vem com teus rios Senhor Jesus Inunda O meu coração Vai chover Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Vem com teus rios Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Enquanto eu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Jesus Aleluia Bom demais Eu acho que isso é bonito O Tônio não sabe Lovar isso não Mas você sabe Vai, vai, vai Pastor Edson Eu não preciso Ser reconhecido Vem cá Tônio Conta comigo Vem cá A minha glória É fazer com que Conheçam a ti Meu sonho é o Tônio Cantando comigo E que diminua eu Pra que tu cresças Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que tu Vão nos doente a ti Eu escondo o rosto Escondo o rosto Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Aleluia E que diminua E pra que tu cresças Tô, aleluia Pra que tu cresças Senhor Mais e mais Mais e mais Dos santos Dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo de tuas Asas És meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me baixa E tua presença É o meu prazer 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 Te adorar, Jesus É o meu prazer Aleluia Aleluia Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer 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 Tua presença, Jesus Tua presença é o meu prazer Caraca! Eu não quero falar muito não, que está tão bonito aqui Está gostoso, está gostoso demais Faz aquele assim, como é que é? Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me 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 Senhor Jesus Já não quero Já não quero ser igual Eu preciso Renova-me Senhor Jesus Senhor Jesus Tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Que coisa linda Rapaz, é tão legal E outra coisa É muita mensagem Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui O Senhor Para a gente estar glorificando Em nome desse Deus poderoso Amém Beleza, beleza Olha, se você quer lavar teu carro Quer deixar teu carro realizado Tudo bacana Leva lá para o Edmilson Olha como é que você faz Você entra naquela ponte Que vai para o Califórnia Dobra à esquerda E você vai sair lá No lava-já do Edmilson É bom demais É bom demais E você Vai tratar o teu carro Com carinho Todo brasileiro é apaixonado Por carro É apaixonado por carro São tantas emoções Ah, meu Deus Então Então você Leva o carro lá no Edmilson Beleza Leva lá que a gente dá uma moral legal lá Telefone para contato, varão 981-77-28-630 Ih Ele está aqui Você está igual o Lewis Hamilton É Você tem que fazer igual Você sabe por que o Rubens Barrichello Nunca foi campeão da Fórmula 1? Não É porque quando ele saia para correr A mãe falava assim Vai devagar, menino Aí eu me disse Você conhece a melô dele? Oi? A melô dele? Como é que é a melô dele? Isso aí passou Isso aí passou Isso aí passou Para devagarzinho o telefone O telefone é 981-77-2863 Agora eu dei uma cara de louco Eu estou na rádio A M A M Você ligado na sua Na nossa Na melhor O Asfaltinho FM De milso Obrigado demais Deus abençoe Leva esse microfone Desliga ele para mim Valeu Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Eu fico aqui Policiando o WhatsApp Para saber Olha só Mais uma pessoa Está ligando Ligar eu não posso aderir Mas o louvor mais pedido hoje Quase não dá tempo de fazer Mas eu vou fazer Para atender as pessoas Lá de Santo André O pessoal de Cordeiro Rapaz Participando do nosso programa E pediu que eu fizesse esse louvor Então o louvor mais pedido hoje Eu vou fazer agora Quem sou? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada Nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abril e de luz E só no Senhor posso ter Eu posso ter O cheiro da flor As coisas do amor O que é que eu sou sem Jesus? Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Você pode, na tua casa mesmo, na tua casa, faça uma reflexão, sabe pastor Edson, eu aprendi, assim eu aprendi e pratico, a boa palavra, o bom louvor, é aquele que leva você a ter uma reflexão da tua vida com Jesus, como é que está a sua vida com Jesus? Deus, as vezes você está até dentro da igreja, está indo em alguma igreja, mas você, teve uma época que eu estava assim irmão, eu estava indo, mas eu não estava conseguindo receber de Deus, porque eu estava, estava frio, sabe, você tem que buscar a Deus de todo o teu coração, esquenta o teu coração, aproveita cara, aproveita agora essa época de feriado, para estar em confraternização com a sua família, faz um churrasquinho lá com teus filhos, quanto tempo você não olha no olho da tua mulher e diz assim, meu amor eu te amo, Ou você varoa, quanto tempo você não olha para o teu marido e fala assim, você é um homem de Deus, abençoado, quanto tempo tem que você não fala para o teu filho que ele é um presente de Deus, que ela é uma bênção de Deus, aproveita esse feriado meu irmão, aproveita esse feriado e declare, declare o teu amor, primeiro para Deus, busque de Deus, e depois emana esse amor dentro da tua casa, dentro da tua família, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio, o sorteio, as pessoas que participaram do programa, vamos sortear o Vale do RE Mercado, o Vale do RE Mercado, tem alguém ligando, não pode ligar agora, que já acabou, aí me atrapalhou, me atrapalhou fazer o negócio aqui de Mirso, olha só rapaz, vamos lá, vamos lá, aqui, 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 deixa eu buscar aqui, Pastor Edson sabe como é que é isso, Pastor Edson sabe como é que é isso lá, é muito zapa, é muito zapa, então olha só, saiu aqui, para Terezinha do Cônigo, ganhou o Vale Compras do RE Mercado, tem que vir aqui sábado buscar, e o Vale Compras, o Vale Combustível, saiu para Gil Cilei, do Santo André Conselheiro, precisa vir aqui, sábado buscar, amém? Olha só, primeiro o seguinte, eu quero agradecer ao Marconi, agradecer ao Wendel, ao Patrick, ao DJ Petrilo, que nos ajuda a fazer esse programa, ninguém faz nada sozinho, meu irmão, ninguém faz nada sozinho, agradecer imensamente, Pastor Edson, a presença do Senhor aqui, aprendi a amar a tua vida, a te respeitar, só tem sido uma bênção, só tem sido uma bênção, agradecer ao meu querido Eudes, agradecer a Marta, a Neuzi, ao meu querido Tony Ferraz, ao Edmilson, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a você que assistiu um pedacinho do nosso programa, você que assistiu o programa todo, meu irmão, você que tentou ligar, você que passou mensagem, que Deus abençoe, e que você aproveite, a minha mensagem de hoje, vem cá Pastor, aguenta aí que eu quero que o Pastor faça uma oração aqui, eu quero irmão, que você disponibiliza esse tempo que você vai ter desse feriado, para você fazer uma grande reflexão, o que você quer realmente para a tua vida, e busca de Deus, eu vou pedir ao Pastor, Edson, meu líder, para que ele faça uma oração, e depois da oração a gente encerra o programa, amém? Obrigado, Jardim, Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo de festa, por esse tempo de alegria, por esse tempo de celebração, que Pai amado, foi esse programa, Deus é fiel, agora Deus, que cada lar, que acompanhou esse programa, que recebeu a mensagem dos louvores, Pai amado, sejam abençoados, no nome de Jesus, Deus amado, que no nome do Senhor, Pai, Deus, o teu filho Oswaldim, toda a sua equipe, todos os colaboradores, ó Deus, possam ser rica, e abundantemente abençoados, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, ó aqui, sábado que vem estaremos aqui, em nome de Jesus, para ser abençoado, e para abençoar a sua vida, com mais um programa, Deus é fiel, fiquem na paz do Senhor, e até lá, tchau gente, tchau, obrigado, obrigado. Música Com a mares na cozinha, pro ar de milho e carro, né? Canela no fogo, eu lavo a, perdendo pro café, moenda, moendo, cana queimando, lenha cheia ou poquinha. Com a mares, é gostoso, é melhor, é mais café. Café Palmares, simplesmente café. Com a mares, é gostoso, é melhor, é mais café. Lovize, empréstimos e financiamento de veículos, a solução ideal para quem procura as menores taxas do mercado. Empréstimos e refinanciamento com descontos em folha para aposentados, servidores e militares. Lovize, em Olaria, em frente ao Shopping Roseiral, 25269601. Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado. Horte, fruta e fresquinho todos os dias, mantimentos das melhores marcas e um açougue de excelência com carne fresca e atendendo você com o maior carinho. R.E. Mercado, sempre com promoções para a sua maior economia. As melhores ofertas estão aqui. R.E. Mercado faz a diferença no preço, na qualidade e no atendimento. Rua Presidente Vargas, número 135, em Olaria. Faça seu pedido pelo WhatsApp 99242-1693 ou pelo telefone 2526-9391. Também aceitamos todos os tickets de alimentação, refeição, ticket de restaurante, todos sem exceções. Venha para cá que recebemos todos com muito carinho. R.E. Mercado é show! Cão Sentado Materiais de Construção chegou para fazer a diferença. Aqui em Duas Pedras, em Frente Águas de Nova Friburgo, o melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição, você encontra aqui Cão Sentado Materiais de Construção. Venha conhecer as ofertas, venha conhecer comigo. Vem, vem! Cão Sentado Materiais de Construção, Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 508, em Duas Pedras. Telefone 2529-3359. Vem pra cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro Posto Elg. Você vai me perguntar, por que é mais barato? Porque vende muito mais. Por vender muito mais, vende mais barato. Vem pro Posto Elg você também. Um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú, na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete. Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar pra você o novo posto da Elg, combustível. Pra facilitar a tua vida com combustível de qualidade, com preço muito pequenininho. Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elg. Vem, vem, irmão! E aí, Guilherme, qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valginho, nosso caso aqui não tem segredo na nossa empresa. Nós somos caminhões próprios e a gente ganha na compra do produto pra fornecer o melhor preço pros nossos clientes. Beleza, parabéns, irmão! Obrigado, Valdinho! Show! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Lovize, empréstimos e financiamento de veículos. A solução ideal pra quem procura as menores taxas do mercado. Empréstimos e refinanciamento com descontos em folha para aposentados, servidores e militares. Lovize, em Olaria, em frente ao Shopping Roseiral, 25269601. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Trevi Class, a sua loja masculina em Olaria. Terno a partir de 179 reais. É isso mesmo, terno a partir de 179 reais. Camisa polo a partir de 39 reais. Calça jeans a partir de 69 reais. Casaco de couro sintético a partir de 299 reais. Linha completa de acessórios, sapatos, cintos, carteiras, gravatas e muito mais. Temos tamanhos especiais. Trevi Class, a sua loja masculina, com bom gosto e os melhores preços, é em Olaria. Toda loja em até 5x sem juros, exceto mercadoria em promoção. Aceitamos todos os cartões. Trevi Class, em Olaria, ao lado do Banco Itaú, em frente ao Shopping Roseiral. Telefone 998714587. Vítor e Evandro esperam por você. Atenção amigos confeccionistas. A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção. As melhores marcas com condições especiais para você. Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral. Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto. Com atendimento super diferenciado. Parcelamos do cartão de crédito sem juros. Entregamos na sua confecção. É só pedir pelo WhatsApp 022-988134956. Comercial Texto faz a diferença. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo. Telefones 022-2523-2347-2523-4500. Vem pra cá. Vai construir ou vai reformar? Está precisando de alguma coisa no final de semana? Vem aqui na Vega. Tenho certeza que aqui você vai encontrar. Temos 9 mil itens. Impossível você não achar um aqui que vai resolver o seu problema. Não é isso, Wagner? É isso aí, minha gente. Estamos aqui mais uma vez esperando você para melhor atender. Temos luminárias, lâmpadas, chuveiros, preços especiais. Vem pra cá. Vem nos visitar. E as melhores marcas. Tenho certeza que aqui você vai ter qualidade e atendimento. Tem eu, o Wagner, o nosso amigo Juninho. É o nosso gerente aqui. Nosso braço direito. Braço direito e esquerdo. Porque o cara é bom. Venha pra cá. A Vega Elétrica é show. A loja aqui é minha. A loja é sua. A loja é nossa. Vem pra cá. Cão Sentado Material de Construção Chegou pra fazer a diferença. Aqui em Duas Pedras, em frente a Águas de Nova Friburgo, o melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição. Você encontra aqui Cão Sentado Material de Construção. Venha conhecer as ofertas. Venha conhecer comigo. Vem. Vem. Cão Sentado Material de Construção. Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 508, em Duas Pedras. Telefone 2529-3359. Vem pra cá. O mais confortável espaço para o seu evento é no Jardim Natureza Buffet. Casamentos, aniversários, evento com qualidade, conforto e beleza é no Jardim Natureza Buffet. Um novo espaço agradável bem pertinho do centro, ao lado da Fábrica Ipu. Vem nos fazer uma visita e conhecer um espaço que realmente faz a diferença. Jardim Natureza Buffet. Amplo espaço para o estacionamento, Avenida Maximiliano Falc, 380, ao lado da Fábrica Ipu. Telefones 022-2529-3028 e 99819-3350. Jardim Natureza Buffet. Sua festa vai ficar muito mais bonita. Jardim Natureza Buffet.